Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vocês estão vendo aí na tela, né, Silvio Santos e Daniela Abravanel, ou Daniela Beiruti. Vou contar pra vocês o que aconteceu aí. Ela é filha do Silvio Santos, pra quem não sabe. Mas antes, ó, eu quero dar aquele recadinho, né, que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então não deixa de se inscrever, ativar o sininho, dá seu like, seu joinha e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom, gente? Compartilha o nosso vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo. A história é a seguinte, ontem, né, segunda-feira, começou a ventilar uma notícia na internet sobre a venda do SBT. Oi? Como assim? Vou explicar pra vocês. O site Notícias da TV publicou uma matéria falando sobre a venda do SBT, na verdade, né? E assim, o ano passado, segundo essa matéria, houve compradores interessados, na verdade, em adquirir, em comprar o SBT. Um desses compradores eram a Televisa, a CNN Brasil, tá, gente? O grupo CNN, na verdade, tinha um interesse em comprar o SBT. E aí foi feita uma oferta pro Silvio Santos, sabe de quantos? Sabe de quantos? De um bilhão de reais. É, um bilhão. É muito dinheiro, é muito dinheiro, só que vale. Eles ofereceram um bilhão de reais pro SBT, pro Silvio Santos, só que Silvio Santos não quis, não. Silvio Santos pediu, sabe quanto, gente? Cinco bilhões. Foi oferecido um bilhão, Silvio Santos pediu cinco bilhões. Ou seja, né? Não queria vender, né? Mas até porque o SBT vale tudo isso, na verdade, né? E aí as negociações não avançaram, né? Até porque quem oferece um bilhão dificilmente vai dar cinco, né, gente? Pode fechar um acordo aí em dois, um e pouco, né? Mas a venda do SBT não aconteceu. E aí a filha do Silvio Santos, Daniela Beirute, essa filha aí, que é a filha número três do Silvio Santos, ela disse que o SBT nunca esteve à venda, né? Aquela história, você tem uma empresa, você tem um produto, e aí passa alguém lá e faz uma oferta pra você, mas você não tá vendendo, né? Foi o que aconteceu com o SBT e foi o que disse Daniela Beirute, tá? A Daniela Beirute, gente, ela assumiu a presidência do SBT em abril desse ano. É a pessoa, digamos assim, mais importante aí da emissora, né? Que comanda a emissora nesse momento, digamos assim, os cargos de bastidores, tá? Então ela assumiu a presidência do SBT e ela disse nessa entrevista aí do site Notícias da TV, ela quer voltar a fazer o SBT voltar a crescer novamente, né? Porque nos últimos anos, aí nos últimos meses, a audiência do SBT deu uma caída, não apresentou grandes novidades em termos de programação. Agora ela tem essa missão de fazer o SBT crescer novamente em audiência, porque durante muitos anos o SBT foi líder absoluto de audiência. Agora o SBT, digamos assim, tá em terceiro lugar, às vezes fica em segundo, um horário ou outro, mas a Record domina aí com o segundo lugar de audiência. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são os números. Isso é fato, tá bom, gente? Mas acredito que o SBT sem Silvio Santos, sem a família Abravanel, não seria a SBT, né? Porque acho que mais do que uma empresa virou uma marca, né? A identidade do SBT é a família Abravanel, sem a família Abravanel, né? Não seria essa empresa, tanto é que a família inteira praticamente trabalha no SBT. Temos Patrícia Abravanel, apresentadora, substitui Silvio Santos, temos o próprio Silvio Santos, temos a dona Iris Abravanel, que escreve as novelas aí do SBT, a outra filha do Silvio Santos, Rebeca Abravanel, apresenta alguns programas aí esporadicamente quando ela está no Brasil. Temos Silvio Abravanel, que é diretora aí de programas do SBT, Bom Dia e Companhia, já foi diretora, na verdade, apresenta o Sábado Animado. E temos também a própria Daniela Beirute, essa que vocês estão vendo aí na foto, que também é presidente do SBT, né? Então a família Abravanel faz parte aí da emissora, obviamente. Então, sem essa família, o SBT deixa de ser o SBT, perde a identidade. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, hein? Deixa seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, quero saber também, leio todos os comentários de vocês, vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha, vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Agora eu tenho um recado especial para vocês, veja o meu recado aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica para você, que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você para realizar o seu mapa astral, para contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo, tá? Está indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida. Como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto para você, viu, o preço é especial. Tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral. Não perde tempo não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Tchau.